Ó, o buraco aí ó, vamos pra cá, estamos agora tirando a caixa do palio, aqui é meu amigo aqui, meu pedreiro goiano, tá fiscalizando, aqui ó, o barulho não é no motor, o pessoal condena, a aventura do motor não é, o barulho é esse aqui ó, o que condenar, o que não é esse aqui ó, o barulho não é, esse aqui ó, o barulho não é, o barulho